Porque ainda no Nordeste Mineiro, o motorista de um caminhão carregado com materiais de construção, ele morreu depois de perder o controle da direção do veículo. É, olha lá. O ajudante dele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O que você sabe sobre esse caso para nos contar aqui, Fantoni? Nicomédias, em primeiro a gente precisa relembrar que nós estamos no Maio Amarelo, onde as autoridades se empenham para evitar acidentes com vítimas fatais. Mas na noite de ontem, por volta de 8 da noite, o motorista Valdemar Batista Soares, de 69 anos, ele perdeu a vida nesse acidente. Foi uma capotagem, um veículo capotou, virou de rodas para cima e ele transportava material de construção, blocos, e próximo à cidade de Pescador, Nicomédias, para quem não conhece, a MG 311, próximo a Pescador, mas é curva em cima de curva, Nicomédias. Como tem curva nessa estrada? E aí, possível, uma das possibilidades é que, em função da carga, não se sabe como que ela estava condicionada, mas pode ser que essa carga tenha puxado para um lado ou para o outro e provocado o tombamento do veículo. O Valdemar Batista Soares, que era conhecido, tinha também um pseudônimo de Dema Paraguai, ex-vereador da cidade de Nova Módica, ele, inclusive, foi acolhido, foi tentado socorro para ele, mas, infelizmente, não houve. Diferentemente do ajudante dele, que ficou preso entre as ferragens, foi necessário o corpo de bombeiro sair de Teoflotone para o local do acidente, para resgatar a vítima, que está internada sem risco de morrer, mas, infelizmente, a gente tem que registrar aqui essa vítima fatal desse acidente. As causas do que aconteceu estão sendo apuradas pela polícia militar e vão ser alvo de um inquérito da polícia, da polícia civil, mas o que se pede, Nicoméde, é que os condutores aproveitem esse estímulo a mais do Maio Amarelo para evitar acidentes, principalmente esses que provocam mortes. Está dado o recado, conheço esse trecho, viu, Fantuã? Eu já se pulei nesse trecho aí, é bem sinuoso, tem muita curva, realmente, todo o cuidado ali ainda será pouco. Obrigado, meu amigo.